Eu não acredito, mamãe, mamãe E do nada você chegou Eu não acredito, mamãe, mamãe E do nada você chegou Tipo sernante e novela Tipo cabelo e ribela Tipo a bela e a fera Quero que eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cinderela Nós é o casal melhor que eu E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim Uma limbo, que vão ver por aí Pra me apretar uma bolsada de ó Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais Então, né, tropa? É, agora a gente vai descansar Tá ali boa É nóis Tamo junto Desculpa o som me sair Que eu não gravei nada agora Porque não tem como a gente gravar as coisas, tá lendo? Tá bom É essa aí Hã? Vai ficar gravando isso aí, vai Não tem uma posta disso não Vai, tchau, tropa Amanhã tem mais conteúdo Aguardem Olha, rapaziada Bom dia pra geral aí Já dá Sonia, agora que vai abrir o presente Essa aqui foi de chefe Comprei com muito amor e carinho pra ela É só da minha namorada, mãe Olha, qual é o meu, qual é o teu? O teu é outro Não, toma Não, o teu é moreninha, eu sou branquinha Mas será que tu não tem o mesmo gosto? Ou você gostou das mesmas? Ah, eu tô lá, tem que desligar a sogra, né, claro É, mas eu tô brincando, mãe Pode pegar aí Esse aqui é o do mascote que ele vai dar pra mãe dele Obrigado, Sonia Porra A gente come a mesma coisa Hum, que... Meu Deus Ei, isso aqui é o do mascote aqui, ó Porque a rosa combina com a rosa Tem aqui ainda, Luzi, ó Esse aqui é o de rosa Eba, deu o caramba de chefe mesmo essa ceixa, hein, Sonia Ó, vou botar esse daqui Que é o meu perfume preferido É esse aqui Cadê o teu ursinho? Olha o que eu trouxe Vai ficar com o meu cheiro Esse é o teu perfume? É o meu perfume, hein Cadê o teu ursinho? É o qual? É esse aqui? É, esse aqui Vai ficar com o meu cheiro Esse aqui é o meu, então Cadê o teu? Cadê o meu? Cadê o suco de Sonia? Passa a bolsa Menina, minha calcinha Eita Cuidado, que eu não quero que ninguém veja essas coisas mais não Agora O tratamento é diferente agora com o Sonia Porque ela é minha namorada Eu quero respeito Tá ouvindo, né, mascote? Nenhuma liberdade pro lado de Sonia, mas... Agora uma coisa eu vou dizer a você Eu já vi que ela tá com problema de vista Então a gente tem que levar ela no alcoolista Problema de vista de quê? Tu vicina, cadê o outro urso? Aqui, meu cheiro Tava escondido, né, porra? Tu cuidar que esse negócio não de urso, não? É... É... Se eu fosse... Não era nem quando eu tenho nada desse Eu sou ela É, pra ele ficar sendo o meu cheiro Eu aqui... Então, olha, só não botando o cheiro dela Eu vou botar o meu aqui agora De chefe, viu? Porra, perra... Tem o quê? Tem o quê? Vai comer Vai, Arthur Tu sabe Pão ou queijo Faz lá pra mim, por favor? Porra, isso que é a namorada, é a tropa? Eu quero Sim, eu sei Tu quer mascote? Opa, aí a foto Vai, vou botar pra mim Ela vai botar pra mim, por favor, né? O quê? Vai fazer pro mascote também, hein? Oxe, que besteira vai, hein? Não, não Oxe O tratamento agora é diferente É tipo ela Eu sei que tem que aprender a respeitar Ela só vai botar o almoço pra mim Almoça? Ah, que hora é? É, hora de almoço É, hora de almoço Passou da hora Vai, nem me lixo É, vai botar o almoço pra gente É, nenhuma Mas quanto é criança Relevo, relevo Tua criança De boa Olha, rapazinha Bota essa coxa Sony botando meu almoço Isso que é uma mulher de verdade Ela faz tudo pra mim, boy Isso é o meu almoço? O teu não É Isso é o Riquensune Isso é o meu, bicho Que que eu vou fazer aqui Que que eu vou fazer aqui O teu já tá ali na mesa Ali, ó Tá ali, tá É o meu Esse já é Que isso, mascote? Deixa eu ter pouquinho Não, quer isso na tua mão Uma vela Porque você no seu casal Tem que segurar a vela Ah, meu Deus Espinha aí, cadê? Me cagar É de boa Tá bom, tá bom Bota uma farinhazinha Tu vai poder dar na minha boca, senão? Tu quer dar na boquinha? Tu quer dar na boquinha? A gente tá muito bem, né, senão? A gente agora é casal Olha, peraí Derramou aqui no arroz, ó Tem nada não, pô Tá ali boa, tá ali boa Só isso aqui tá bom, pô Bota ela na mesa Eu não acredito, mamãe, mamãe E do nada você chegou Eu não acredito, mamãe, mamãe E do nada você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelo e ribela Tipo a bela e a fera Quero que eu te juro Que eu ainda vou achar O sapatinho da cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você Pensando em mim Uma linda ou o que vão ver por aí Pra me apretar uma bolsada de ó Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos... A gente, além da gente ser um casal, né A gente é muito amigo, boi Porque tipo eu e Sonia A gente se dá muito bem, boi Muito bem, de verdade Por isso que eu decidi namorar com ela, boi Porque ela me faz bem E o cara tem que tá do lado das pessoas Que fazem bem ao cara Não quem faz mal, né Sonia? Justamente Ali ali tu me fez... Tu é doido Tu chegou num momento que eu mais... Tu é doido, é... Eu tava... E pra completar a felicidade Falta o que, amor? Padrasto Um padrasto? Eu não quero padrasto não, mãe Mas tu já tem Ninguém quer padrasto assim não Eu já tenho meu pai já Não quero padrasto não Eu tenho pai Meu pai tá vivo não É só meu pai e pronto Mas eu não quero nem saber da madrasta que eu tenho Eu quero só saber do meu pai e da minha mãe Tu tá muito ciumento, o vice Pode ser assim não, vice Tem isso não A ideia é uma só É ou não? Eu não quero padrasto Eu vou contratar tudo pra onde? Na cidade, hein Eu vou contratar tua mãe Pra fazer o que com ela na cidade? Comprar roupa da festa E vai voltar de que hora? Daqui a pouco Você tá viajando, é? Vai ver mesmo Manhã Vai pra onde com o sono, hein? Cala a boca aí, Guilherme Vai pra onde com o sono, manhã? Deixa eu pensar Deixa eu pensar É, pensar, Rosinha A gente vai pra cidade não, é? Vai fazer o que na cidade? Eita É, manhã Já vou dizer Fala Rosinha, que tu quer tirar onda, né, Rosinha? Vai sério, ele tá acreditando, vice Vai pra onde, manhã? Fazer o que? Comprar um batom Comprar um batom Tu não falou que ia comprar roupa? Ih, tem que comprar o batom e ir lá com a roupa A gente tá viajando, né? Eu meio que pra tu não, menina Confia na tua mulher, né? Não é fogo E ele fica gravando ainda Ah, eu tenho que gravar tudo agora É, não Vou comprar um subiando Não sei se eu posso confiar na minha mãe Entra a mulher feia, entra a mulher bonita Entra a gaeira aqui Entra a puta Entra a mulher rodada dos teus amigos Todinho aqui E eu não tenho problema Entrava, mãe E tu fica falando essas coisas na frente de sono E ela pensa que eu faço essas coisas ainda Isso é antinamente quando, há muitos anos atrás Hoje sai uma daqui Uma rodada dos teus amigos todos Não, 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 sai não Ontem eu tava com sono Ontem? O que foi essa mulher que eu tava aqui? Ela fica brincando, rapaz Ela é toda mentira de manhã Fala aqui, mãe Apaga, ela não pensa que é verdade Fala aqui Do meu namorado Eu juro por Deus Que eu não trouxe nenhuma mulher aqui ontem Eu juro por Deus Foi sono Juro pela minha mãe morta Ela tá mentindo Mas depois você não tá pensando É, você não sei o que Não, apaga isso, apaga Eu falo a verdade Guilherme, tu vai deixar amanhã arrumar namorado? Claro que não Que ela não tem Ela tem que É, mas vocês Quando tu namorou Tu trepando por aí Ninguém se mete Mas ele vai trepar por aí, mas não Claro, agora eu sou de sono A gente é namorado Eu respeito ela E eu só falo do meu namorado, meu filho Viu? Mas deixa o namorado Pra gente sair em casal Nós fazes Eita, olha lá O meu irmão tem uma movimentação De pro play mesmo Combate aqui, olha Ele mascote Os dois ali Olha lá, olha lá Até caralho Pes de todo jeito Guilherme é tonelada de todos Tu vai ver, tu vai ver agora Tu vai ver agora Mas que eu tinha Dando raizada na cabeça Tu joga isso faz quanto tempo, Guilherme? Dorme Não É, foi tu que Foi Agora Vai Guilherme Atropela ele, porra Calma, é porque O celular dele é muito grande Guilherme trocou de celular Pra mostrar que não tá usando raizadeira Trocou de telefone Olha lá, olha lá, olha lá Vai, Guilherme Vai, Guilherme Olha ali, matou ele, poxa Ganhei Matou não Oxi Tá com a banha, bora Os dois ali, combate Olha lá, agora Olha lá Até caralho Guilherme é peso jogando, hein Olha a movimentação do menino Tá caralho Olha o capa Dá o capa nele, Guilherme Vai, Guilherme Atropela ele, porra Calma, é porque O celular dele é muito grande Guilherme trocou de celular Pra mostrar que não tá usando raizadeira Trocou de telefone Olha lá, olha lá, olha lá O capa Vai, Guilherme Olha ali, matou ele, poxa Ganhei Matou não Oxi Tá com a banha Bora Bora, passa Que capa do carro, hein, botar Calma aí, mãe Eu tô terminando aqui Calma aí, nada Bora Você acabou de chegar à escola Calma, calma, calma Leva ele, mãe Que moral é essa que tu não tem pro teu filho Leva ele pra tomar banho Vai tu aí Pra você levar ele, ele vai Então teu Ah, tomar banho Como acabar aí Como acabar a alegria de uma criança Dá pra onde com essa roupa Ei Ei Não Olha, já começou errado Já tá dando bebida a minha mãe Sem nada a ver O calor desse Dando bebida a minha mãe Deixando minha mãe Você vai pra onde agora? Pra cidade Vai pra cidade fazer o que mesmo? Fala aqui no meu vídeo De novo Ah, não Comprar batom Aí já sei Comprar a roupa da faixa da gente Já tô também Não sei se eu devo confiar muito em Sony Com a minha mãe Eca Vai, sério Eu vou cair Não, eu vou deixar Eu confio em tu Em tu Pera, calma Eu confio mais em tu, mãe Tomar conta de Sony É Vai, mulher De logo Agora Bebida Tu lhe pra cidade Porque eu vou Um calor desse Não é não, você? Eu tenho que tomar muita viagem Tá bom, pode ir Eu vou ficar aqui com o mascote Com o meu irmão E é isso aí, rapaziada Sony vai lá na cidade com a manhã E vai voltar rápido Vai, deixa eu pegar a boca Tomara que ela Eu vou confiar, né, mãe? A gente vai ficar no carro 13 de maio Tchau, tchau Sony Tchau Dá tchau aqui, mano Cuidado na vida, viu? Ela foi ali, rapaziada Que é a minha mãe Com certeza Eu posso confiar nela, puta É de boa, hein Dá pra confiar Ela vai só dar um rolé ali Depois ela volta Vai comprar roupa E para e volta Eu acho que ela vai fazer alguma coisa Mas corta Acho que não, né? Vai, não, né? Acho que não Tô me confiando nela Minha mãe tá com ela Tá, minha mãe é de boa Ela tá com tua mãe E tá tudo Tá com Deus, né? Tu tem que ensinar as coisas a ele, né, mascota? Com certeza Mas porque teu irmão Despreme esse bicho Vai, fala É porque teu irmão tá no meu pai Mas quando ele tiver com ele Dezessete, dezesseis anos Eu vou começar a sair com ele, tá ligado? Pra quê? Pra apresentar alguém pra ele, né? Tu vai querer, Guilherme? Eita, caralho Vai sair pegando Altas Negger Com certeza, mano E teu irmão é pra dizer Seu bicho Mas é, boy Quando o Guilherme crescer, boy Vai ficar Altas Negger Faz caralho aí, Guilherme Faz beleza Pra o povo ver tua beleza Faz cara de bonito Cadê a cara de bonito? Bicho Qualquer gente que ele fizer Já é bonito Aí as negger Já vai endoidar, meu filho É, tu tem quantos anos, Guilherme? Tenho dez Não Oxe É, tenho dez Tá perto, meu filho Só seis anos Porra Então, falta um pouquinho tempo Parece que vai ser o louco da renegamento Oxe, a gente vai ir pra alta e revuada Aguarde E agora a gente vai fazer o quê? Joga sinuca Joga sinuca, tropa Guarda os conteúdos aí, viu Na sinuca Eu sou peso Deixa eu dizer logo a vocês, viu Que na sinuca, tropa É o meu talento Vocês vão ver O talento que eu tenho jogando sinuca Eu sou peso Eu sou tonelada Vocês vão ver É peso De verdade, tu vai ver Cada bola do cara eu boto Eu sou profissional, mano Eu sou muito peso Vou botar essa bola não Aqui, ó Isso é coisa de profissional, macho Tem que ser louco Já é todo mundo que eu boto Essa bola não Mas todo mundo não Porque o cara tem que ter a mão, né Quem não tem a mão, não entra não Pega agora essa bola no mural E bola do cara Tem que ser peso 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 Tem que ser profissional Tem que ser profissional No bagulho Correndo Ó Qualquer pessoa Esse jogo aqui Iria colocar a bola certa Aqui no meio, ó Porque tá mais fácil Mas eu sou louco Eu vou ter uma mão só E vou botar ele aqui, ó Aqui Quase o curso de onde ele cai Olha a diferença Olha a diferença Mas uma mão só Que já é louco De uma mão só O piranha é louco O piranha é louco Eu sou peso Tem que respeitar Eu domino tudo Ó Essa bola aqui Eu nem miro muito Rapaziada Tá aqui, né Eu só vou colocar o taca aqui E vou dar ali Ela vai cair aqui De uma mão só Pode botar a mão aí Que já é certo Ela cair aí, ó Eu só boto o taca aqui E faço isso, ó Ó, ó, ó Tá vendo? Parece mágica Parece mágica Eu domino isso aqui Eu sou peso Eu quero aprender pra ele pensar, meu filho Eu quero aprender pra ele pensar, né? Ah, rapazinha Ela também é da sorrinha Ela me obedece, viu? Você vai vir pra cá, ó Eu quero você aqui Vou bater em você aqui Você vai vir pra cá Depois vai vir pra mim aqui Vai vir pra cá E eu quero aqui No final aqui Me obedece Vai simbora Vai simbora Me obedece Me obedece Me obedece Tá na estrada É muito peso É nada Ai, meu Deus do céu O que é isso? Porra Por quê? Deixa eu falar Tudo, tudo, tudo Vai, tudo é fácil, irmão Olha o mascote Tá solteiro, menino Passou o dia de namorado sem ninguém Tropa tá na mágoa ele Mas alguma menina que tiver afim dele Responda essa história aí, ó Qualquer menina que tiver querendo ficar com o mascote Tá ligado? Meu coração tá assim Eu quero fazer assim Vou ficar com autoestima Mais do que eu já fico assim Se tu arrumar uma bichinha, compa Se tu vai tratar ela como Tu vai fazer o que com ela Com muita amor e carinho, né, mano? Oxi Tá pensando que eu vou só ser cachorrão louca? Não, jamais Tem que dar atenção, amor, carinho Muito beijo, muito abraço Todos e todas que ela merece Porra Não é só Tem gente que acha que quer arrumar namorada pra fazer só isso aqui Não é assim, não Comigo é diferente Mascote banca tudo também O tropa ele tem malote Qualquer nega que Ele faz tudo, tá? Qualquer menina Responda aí uma menina pra oelha Chega, bebê Chega no nirac Meu cara A mascota lá Apareceu uma ruivinha Querendo Essa cara Isso aqui diz que quer um mascoto Meu Deus Aconteceu um milagre Eu não acredito, né, velho? Meu irmão Por isso que choveu Se eu tiver um dia todinho Não, mascote Tu vai tratar Não, sério Essa ruiva Ela é bonita E ela diz que quer tu, mano Eu quero ela Puxa, me faz Eu fico apaixonado Imagina quando eu chegar Conversar, trocar as ideias E ficar mais apaixonado Mas cuidado Cara, mas eu tenho que pegar Porque se tu ficar com ela Ela fazer tu viciar nela Depois ela tá aí o rolo, ó Ela pode botar tu na justiça Levar tudo que tu tem, tá ligado, né? Pode dar um golpe em tu É, quando eu for ver ela Eu tenho que ir sozinha, né? Não, porra Tu tem que só ficar com ela de boa Não pode levar ela pra morar na tua casa, né? Não, não, não tá aí doida Vai lá lá em casa E lá é ok Tu achas que lá em casa É ok pra morar lá, mas Vai só ficar com ela de boa Só um dia mesmo É Rapaziada, eu tive que apagar o story anterior aí Porque tinha afastado O negócio da minha mãe Ainda bem que graças a Deus Que eu apaguei logo antes que o story caia Tu é ridículo Deixa eu dizer aqui de novo Rapaziada Vou levar a Sônia agora no shopping Porque minha esposa é fiel a mim E ela merece o mundo Hoje é uma rolazinha de shopping com ela Vou comprar uns presentinhos pra ela Aquelas coisas mesmo E vai dar certo Aguardem, a gente vai chegar lá no shopping Recife agora Biso Pronto, pronto, tá todo mundo pronto Pronto, minha mãe como tá linda Deu Cara, minha mãe é peso Ela é tonelada também Bota silicone nela Fazer limpo Para com isso Vai, vai fazer tudo Agora meu pai é meu motorista Meu irmão Aqui é Motor da infamília Olha que troca Vocês Vocês não conhecem a minha família Essa aqui é minha família Minha esposa Minha mãe Meu pai Meu irmão Aqui é família Família Vocês estão acompanhando a família Peso, não Aqui é tonelada Eu sou muito feliz com a minha nora Satisfeitíssimo Gosto muito dela E ela é a garota da tropa Tá ligado Não, ela é minha, né Da tropa Aí já é demais, né Ela é só minha E aí, pai Eu vou ficar muito feliz E aí, cadê Rose? Pode ir, cadê Não, quem vai vir aqui? Sabe que tá assim, bonitona É, aqui tem quantos quilos? Sei não, meu irmão Pai, eu tô nem respondendo Seu está frio, ele vai fazer lá, tá vendo? Já Ok Ih, já chegamos no shopping, rapaziada Tu vai querer o que mesmo? É o que você quiser Qualquer coisa Meu exame em Deus Ouço não, mãe Para deixar o que é brincadeira Meu exame em Morada Tu vai querer o que? Qualquer coisa que tu quiser me dar Eu vou ficar muito feliz Tu quer em qual loja? Tu quer o que? Tu quer roupa? Tu quer o que, pô? Eu não sei Qualquer coisa Um tênis Que eu tenho tênis pra embalhar Sei lá, uma roupa de academia Uma roupa de academia E um tênis Tu vai querer em qual loja? Assim, onde é que eu tenho roupa de academia? Sei lá Sei lá Sei lá Pera aí, tu é chefe Tu tem que usar coisa de chefe Tu é a mulher do chefe Mas o lugar que eu comprava era na Seiá Tu quer roupa de quê? De academia? Vou levar você na Adidas Não, porque não vai dar tempo Na Adidas Bora na Adidas Adidas é de chefe Eu acho que é de chefe Vou levar ela na Adidas agora É caro o quê? Pra tu Nada Isso é besteira, pô Tu é minha mulher Tá aí doida Tu vai precisar, né? Vou levar ela na Adidas Vou levar ela na Adidas Aguarde E quem vai patrocinar é a plataforma nova aí Tá ligado, né? Olha, porra Pesso Pode entrar, minha filha Fica à vontade Escolher o que você quiser Quantas roupas você quiser Fica à vontade Pode escolher a roupa aqui Pode escolher o que você quiser, minha filha Pega aí Fica à vontade Você é a patroa Você é a mulher do chefe Tem que respeitar Tá doida Boa noite, irmão Atenda ela aqui, por favor E aí, beleza, irmão? Atenda ela aqui Atenda ela aqui Eu lembro que eu tinha que eu ver Se fosse na Adidas Tinha uma calça colorida E um tênis laranja Oi, tudo bem? Olha Tinha uma loja lá no shopping Tinha uma loja lá no shopping Tinha uma loja no moniquinho Uma calça colorida Com a... Tênis em laranja É E assim, eu quero um look Completo, né? Assim, eu acho que você vai vir, né? A gente vai vir Pega, pode pegar Fica à vontade Não olha nem o preço Você merece tudo Tá doida Minha esposa é a melhor do mundo Olha só Que pra grande é isso? Vamos pegar um menorzinho Fica a sua conta Trinta é outra Não parece o país ou não Tu não tem um tênis com a fama pequena, não Fica o país ou o menor, não Esse foi o do maniquinha Que eu tava olhando Exatamente o mesmo tênis Deixa eu ver se... Ah, vai querer alguma bolsa Quem é que eu vou comprar uma bolsa pra ter? Aonde? A Prada Aqui nem tem Prada, né? Na Gude Sei não A fita aqui sabe, velho Oxe, eu nem comprei tudo Isso aqui é caro A calça eu até achei Agora só tem um tamanho grande Não Deixa eu ver essa daqui Oxe Não Eu quero colada Coladinha, né? Essa aí tá massa Essas duas Tá bem arrumadinhas Assim Vem aí Conta isso aqui Você também é P, né? Não, é M Não, se eu tomar HC É não, rapaz É porque Pode ficar mais arrumadinha Não é M Eu vou engordar ainda Porque eu emagreci um pouquinho Eu fiz cirurgia clássica Olha só Eu gostei dessa aqui Eu pensei que ia levar as duas Poxa, a padejarra é igual Não tô Não tô Porque até é assim É, é Não, o negócio já é caro Eu vou ficar parecendo uma triga com duas roupas igual Vai Esse tá no precinho, rapaz Tá na promoção Tô, uma pra mim Que eu gosto Já que eu escolhi uma calça Vai Eu escolhi aquele conjunto Escolha um conjunto aí pra mim Espera aí Já escolhi um conjunto? Já, tá bom Então pega um conjunto desse aqui nessa loja E a gente vai pra outra O conjunto tá aquele mesmo Porque eu só gostei dele É, pô Pega um aqui Depois a gente pega em outra loja É, melhor Esse aqui Pronto, olha aí A tropa A roupinha baçona Esse aqui Esse aqui Eu gostei Que sapato eu não vou levar, não? Ei, tem sapato Escolha Nossa, tem aqui Papazão, é moça, sapato Não, eu tô com outros aqui Vem aqui, hein, pô Olha aí, vê um sapato aí Eu gosto de tênis Por falar pequeno É 38 38, né? É bem nozinho, né? Esse aqui, ó O modelo é bem nozinho Olha aí, ó Ei, esse sapato aqui tá lindo Gostei Esse aqui Qual o tamanho? 8 E o tênis verdinho Não, esse aqui 38 Se ele escolheu Esse aí Esse aí tá peso Eu gostei muito E aí, é lindo esse sapato Por que perguntar o preço? Não faz isso Por que perguntar o preço? Meu Deus Não, não Não é assim, não Não dá pra ver o preço aí, não Oxe, tu é doida, não É quanto? Não 899 É quanto? 899 899 Sim, né? É 899 Eu tô chegando direito É nenhuma, pô É 899 Meu Deus Você que isso aqui na rua não, meu irmão De boa, sonho Eu vou jogar no joquinho Eu faço dinheiro Vai, sonho Deixa eu te ajudar Primeiro, não é esse É o Ultra Boost Esse aqui não Esse aqui, vai por mim, sonho Vai por mim Esse aqui tá mais bonito Não, não é Você não gostou não Você aí Olha, ela gostou Esse aqui Oxe, esse é muito feio Guilherme É meu não Isso é pra tu Pésar Ah, pra tu, né? É Passou Eu vou falando com o pé grande Desse Essa patão Eu tô falando a qualidade Entendeu, querida? Ó, esse aqui é o pézinho pequenininho Eu quero ser aqui que tem o pé pequeno Manhã é o que ela quer, manhã É o que ela quer Não, mas eu vou Se ela quiser esse É esse e pronto Vai ou não, sonho? Não, é É uma prancha É O negócio É o formato Que eu não gosto do pezão, Rosi Ah É o que? Tu quer esse aqui? É Pra que tu quer esse aqui? Vou rogar o penteado Tu não já tem chuteira? Eu não acho Porém, que eu chutei Então Vai só pra mim Já que eu tenho Não tem anortecedor não Ah, é Vai dizer Tem monte de cara Eu não sei não É não Quer levar isso aí? Quero É quanto? Aqui na ponta do cara Não sei Ei, moço Não, Guilherme Ela é muito feia, pô Essa chuteira aí vai estar E essa? Não, é muito horrível Muito feia mesmo Vai comer Na volta a gente compra E essa aqui? Não, na volta Na volta Na volta a gente compra Tá bom? Você já tem tudo, cara Já tem todas aí Eu não tô comprando Pra minha namorada hoje, pô É, eu não tô comprando Pra minha namorada hoje, pô É, eu tô viajando O pranto Depois eu compro pra o outro dia, meu Como é que ele bate? Não, não sei Mas esse aqui eu tenho O mais topado é a gente da vida A gente compra Porque a galera mais usa O mais topado é esse, hein? Sonny Então o laranja desse, pronto O laranja? Cara ele, cara ele Tá aqui Tá aqui Pronto, bora, bora, bora Tu gostou desse laranja, pô? Ele é peso mesmo É, tio Você merece tudo, minha filha É o mais topado É 38,00, esse não é? É, 38,00 Pronto Tá feliz, Sando Não, eu tô desde cedo na rua Sem maquiagem Sei que eu vou em direito Fui gripada Mas de continuar linda Do mesmo jeito Não, tô não Vou ficar amanhã Nem efeito eu coloco aqui Nem precisa de efeito Eu sei que mulher Lindo Oxi Eu vou estar no pé E achar que eu tô com o paizão Eu posso me trocar, né? Não sei, eu tô com o emprestado Tem um pé grandão assim Não, mas esse... Esse aqui é quanto? Esse aqui é mil e duzentos Mil e duzentos? Não Tem nada não, relaxa Eu vou pagar, pô Eu não vou jogar no joguinho Relaxa, eu sei como recupera, pô Isso no primeiro jogo que ele jogar aí Ele vai ganhar, pô Claro que eu já vai Eu recupero ligeiro aqui, pô Pode passar, irmão Não tem problema Não quer rapagar sou eu Com o joguinho aqui Tem nada não Com o zéco ou sem zéco Eu assisto você todo dia, mano Com o zéco ou sem zéco Eu assisto você todo dia Obrigado, irmão Valeu mesmo, pô Você é o cara Deu a experiência direto aqui, pô Obrigadão, meu Valeu mesmo, pô Que energia fez Que beleza Coração bom Você merece tudo de bom, mano Valeu mesmo, pô Muito obrigado mesmo Que tu melhorou o meu dia, cara Você é um cara da porra Olha, sapato E a beca de cima do que eu tenho Deu quanto aí o total? Aquele pessoal da Liga é uma energia 1.700 e 9 1.700 e 9 Sem problema Vou pagar agora No PIX É, mas eu já entreguei a Deus, mano Já entreguei a Deus Você é um cara bom, mano Que ainda está continuando a obra Esse outro Continuava não, mano Mas eu cumpro com a minha palavra Você é um anjo, mano Você é um anjo Que cumpre na vida daquela galera Porque aquilo ali não tinha nada Depois Depois tudo ali, mano Caramba, quem fala é o puto Tá ligado como é a coisa Não tenho certeza que você é um cara que fala não Só eu falo, Blay Não, não é só tu que fala não, mano A Maury Quem acompanha sabe, mano Quem acompanha sabe É foda mesmo, mano Quem perdeu Quem acabou perdendo Foi ele no final, né É, mas tipo Eu entreguei a Deus Eu não estou nem aí mais Olha, se liga, sua amiga Só isso aqui Só de boinha, mano Meu Deus Mas eu vou recuperar, pô Vou jogar no joguinho Vou fazer meu dinheiro E eu pago Sem estresse E você merece o mundo Isso aqui não é nada, não, pô Vai vir muitas coisas ainda pela frente Escuta aí o que eu estou te dizendo Minha mulher tem que ser chefe Igual a minha Olha aí, já deu certo Regatou a beca Valeu, meu irmão Valeu Tu é também a peito mais Vamos, vamos Vamos, amor Quem é pra onde agora? Quer comprar mais o que? Vai, aproveita que eu estou animado Mais coisa ainda Quer comprar mais o que? Fala o que você quer Pegou uma roupa Pegou sapato Tá me dando roupa de academia Pera aí, calma Deixa eu ver o que tu está merecendo hoje Hum Merece tudo, né? Como é que Como a gente está só no shopping Pô Comprou o que pra ela, pai? Me dá uma dica aí O que ela está merecendo Tem uma loja aí Que as mulheres gostam É um tal de Santana 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 Tem que se acostumar Tem que se acostumar Namorou comigo e é assim Tem que se acostumar Tem que saber Ó É Tu tem que comprar perfume também Vou comprar perfume pra Sony Quer Sabe qual perfume? Eu não vou nem perguntar qual é o que tu quer Tu só quer que coisa barata Eu mesmo escolho Aqui, ó Nessa loja aqui De perfume importado Sony Vê como é que eu vou perguntar Qual vai ser o teu perfume Vou entrar logo nessa loja Vai lá Eu quero um sapatinho Não, não, não O sapatinho não Vê como é que se pergunta Como é que se vai pra comprar perfume Alô, moça Boa noite Qual é o perfume mais caro Que a senhora tem aqui, hein? Masculino ou feminino? Feminino O mais caro O mais caro, moça O mais caro é qual? Com a menina Pega ele aí, por favor Eu quero esse daí, beleza? Pra ela Pra ela Você merece tudo, minha filha Agora pode ser rapidinho, moça Por favor, obrigado Beleza Valeu mesmo A senhora é peso, viu? É o mais caro É o mais caro Esse aí, meu Já tem não, né? Pronto Pega aí O mais caro O mais caro pra ela Levar o que, moça? Não, eu já tenho já Não, tá de novinador Pronto O perfume é esse aqui, hein? Olha Porra De chefe, viu, Sônia Agora não tem nem como provar, né? Tem? Não Eu já tenho já Pronto, é Esse perfume aqui R$9,99 R$8,99 R$8,99 De boa, pô Vou jogar no jogo Mais cheiroso isso aqui É da Dio É peso Minha mulher merece tudo Tá doida Merece o mundo, Sônia Olha Vem um negocinho, né? Um brilhizinho Aquele negócio ali Que eu sempre compro Ele compra aqui de gás Ah, então fez Não, eu também compro Mas não comprei aqui Para que você já brinca Eu só compro por causa dos brindes, né? A única salvação que eu tenho É esse joguinho mesmo Se não fosse Ia dar errado Não ia ter como comprar pra tu Quero dizer que eu tiro o dinheiro da onde Não, para pra pensar Eu tiro o dinheiro da onde Eu tenho que jogar no joguinho Plataforma Nova chegou aí Meus seguidores também Eu quero ver vocês jogando Depois eu mostro pra vocês Como é o joguinho, pô Vocês vão ver Eu recuperando esse dinheiro Todo enquanto eu tô gastando Eu vou recuperar Ainda vou lucrar, velho Depois vocês veem, pô Vai dar certo Eu vou jogar junto contigo R$8,99, gente Vocês de noção disso? Tu merece, mano Fica de boa Opa aí, ó Coisas de chefe, né? O perfume Eita, meu Deus Sangue de Cristo Tem poder Tá repreendido Em nome de Jesus Meu Deus do céu Opa, aí tá vendo tu, Soninho Mas foi só um susto Calma, foi só um susto Olha o perfume Que eu comprei pra ela Olha o preço Chega o negócio Chega o negócio Caiu tão caro que é Gostei dessa Olha isso, mano Viste de maria Cadê, cadê Deixa eu ver aqui de novo Deixa eu dar uma olhadinha Mas isso aqui não me preocupa, não Tá ligado, né? Que a gente vai recuperar, né? Vou recuperar tudo aqui É sério Me belisca, na moral É verdade, minha filha Fica desde a tua escola Quer mais o quê? Você quer mais alguma coisa, meu amor? Você quer estar precisando Ah, já pegou o perfume Já pegou a roupa O sapato Se não, a roupa é dormir É, pode ser também Vamos ver, vamos ver Bora Vai dar certo Eu vou dormir na tua casa Eu tenho que usar a tua camisa Você quer a roupa é dormir Bora pegar pijama Bora, isso junto, igual? Igual Bora Para tu Por que tu tá chorando? Por que tu tá chorando, pô? Para, sério Ah, meu Deus Não precisa chorar não, Sony Meu Peraí, peraí, pô Meu Deus Chora não, pô Eu faço isso porque eu gosto de tu, pô Eu te amo de verdade, pô É sério, pô Para de gravar Ele tá pensando que eu tô louco É sério Meu Deus, gente Ah, ela é emocionada É sério É menina que dura, sabe? Meu Deus Epa, ela se emocionou Mas precisa, me dá um abraço, pô Vem cá, me dá um abraço aqui, pô Eu te amo Eu te amo Obrigada, é sério Não precisa agradecer, não, pô Não precisa agradecer, não Meu Deus, trau, pás Que Sony, ela é maravilhosa Ela é verdadeira, pás Ela é... Por que que você vai falar comigo? Carlinho, eu chorei Carlinho, não Eu disse a você Tenha calma As coisas Calma, bebê É porque eu nunca ganhei, sabe? Não tem nada, assim, né? Não, não é nem assim O valor, assim Eu nunca ganhei nada Ninguém E a turma mudou a minha vida É sério Parece que eu tô sonhando É uma troca É uma via de mão cúpula Tanto você como eu Não é pelo valor das coisas É saber pelo que ele tá fazendo E assim, ainda tem gente Que é ingraça saber Assim, que não Eu sou um chique doido Eu não sei agradecida A ponto da série Eu não sei nem o que falar Tô emocionado, na verdade Meu Deus do céu Carlinho, eu fico até sem falar Só que ele fica Eu não sei nem o que falar Eu tô... Eu já falei tanto O que tá acontecendo aí Eu já sei de tudo, já Ele falou O senhor falou o que pra ela? Não, eu sei dar A gente conversava Vamos entre ele Ele, ele E... Fiz um tempo certo Não é, senhor Fiz um tempo no seu tempo Fica lá comigo Sai de trás de mim Pra não ficar chorando Pra ele chorar não, pô Fiz um pediça tocha Feijurada Fiz um pediça tocha Fiz um pediça tocha Fiz um pediça tocha Que chorei lá em casa Eu disse, Arthur Não combinar com aquela mina Arthur combinar com o Soni Soni que era desde o começo Com o Arthur Sem graça Aquele doido Soni Não, eu achei lindo Meu Deus Meu Deus É um pediça tocha Tropa Olha Que sono Engravide logo Não Ei, que engravidada Não, que son Engravidade Mas eu vou fazer um filho nela Faça Não, quero não A gente vai ter um filho Não Vou fazer um filho em tudo Soni Olha, eu vi meio Tu vai ver se ela pode ter um filho Não, não quero não Filho agora não Vamos comprar agora o pijama aqui Vai dar certo Vai ter todo mundo Tipo a gente, velho Deu, caralho Gastar aí na procura Oi, tia Tudo bom? Tudo Então, vê só Eu quero uma roupa bem bonita pra ela Pra ela dormir junto comigo A presença é igual não, pô Uma roupa pra ela pra ela dormir Uma pra mim também Só tem criança, é? Tem assim A gente tava assim Do uniforme Tem assim também Não tem nenhum negócio aí Bonitinho Não, mais básico não É bem colorido Vai querer? Não É, ela não quer Se não quer, já era A gente veio aqui Pô, tem negócio de criança Eu já sou um adulto Já, então também Já tem uma criança aqui É, então tinha falado Mas assim, é massa a loja Tem um bocado de coisa massa É, mas de boa De boa não é a nossa vibe mais Não Mudou de ideia, já era Não tá com a mulher Tu não tá com a criança Olha, Soni Essa loja aqui é tão bonita Ah, Vivara Vivara Vamos dar uma olhadinha aqui Vai, cara, dar uma olhadinha aqui Tudo imposto? Isso é uma de joia Mas tu já me deu Uma anel aqui, ó Mas isso aqui ainda não é De chefe não, né, Soni? Olha, tem vários anéis aqui, ó Cadê? Ah, isso aqui é quatro mil Nossa, bora Ela é quatrocentos Quatro mil Não, não Bora Esse daqui é Quatro mil oitocentos, Soni Quer não é? Mas eu quero pagar, pô Não, não, não Aqui não Bora Tem outra loja Tem outra loja Tem outra loja Esse aqui do meu negócio Tá aí, não Quer ali, não? Eu compro pra você Não, mas eu gostei desse Ah, tu já gostou desse, né? Gostei O que importa não é o valor, né, Soni? Não, é intenção E esse aqui foi o de namoro E vai ficar pra sempre Peso, peso Peso, Soni Não tem interesse em nada Pai, eu ia dar uma nela de quatro mil Porque ela recusou Como é uma mulher que recusa isso, véi? Só ela mesmo É, eu vou pegar uma Vou pegar uma aparelha pro Coroa também Que é uma aparelha que é aquele roupão Que é onde? Que é onde? Na C.A. Na C.A? Ah, é? Porra É, ele gosta de coisas simples, né? C.A. C.A tá de boa, né? Ele tá um aparelho do caralho E tu também Porra, rapazinho tá Cortou o cabelo Porra Porra, ele não é feio não Meu pai não Ele até quer presença Olha lá, gente Eu gosto do cabelo dele O cabelo dele é peso Vou pegar uma beca pro meu Coroa Ele merece também Manhã eu não vou comprar não Porque ela já tem tudo, né? Já mora comigo Pai, o que tá precisando E vai dar certo Não precisa CCA não Tem essa loja aqui que é louca, taco Tem que ser correndo de chefe, pai Então meu senhor merece Bora escolher o que o senhor quiser Pega uma beca aí Uma aparelha louca De chefe Pai, eu tenho que juntar Bora ver como é que ele vai ficar Vou transformar meu pai hoje Olha a beca dele Essa aqui também é de chefe Aqui é de chefe Essa aqui foi 400 copia Comprei pra ele Da outra vez, foi A campeã Eu quero o senhor de calça Sapato e camisa nova, viu? Vamos embora Pode pegar aí Que quem vai patrocinar é o joguinho Eu vou jogar e vou recuperar tudo Vou botar o senhor pra jogar também pra mim Vamos embora Essa aqui fica de chefe nele Fica, né? Então vai lá provar Vai pegar aqui Quer ver outra? Camisa Quer ver outra? Não, uma só Certo Quanto é essa calça, amor? Tem aqui 152,90 152,90 Peso Olha, vai pegar o que? Camisa Camisa polo Camisa polo é o que? Vai pegar polo é o que? Eita, cara E aí, peso Tonelada E boinha, né, meu menino? Todo mundo tirou o IEF pra vir no shopping, né? É, tô de hoje Vim comprar coisa pro meu pai Pra Sony Pra todo mundo Joguinho pagando, né, compaça? Todo mundo do shopping hoje Parece até que foi combinado, né? É, é Mas foi do nada Quem foi que avisou vocês que eu tava aqui? Aconteceu comigo Vai, vai, Robinho E aí, moço Gostou da beca? Rapaz, tô satisfeitíssimo, viu? Peso aí Mudou o visual Tá tornando O visual lá só Pai, tá doida Ficou muito Ficou chefe Deu quanto é esse prejuízo? Rapaz, deu quase um Deu quanto é, irmão? Deu quanto? 565,50 565,50 A gente vai jogar no joguinho Tá ligado Tu vai pagar o joguinho Claro, daquele jeito Quem é que patrocina tudo pra nós, Guilherme? O joguinho Claro, tu vai jogar pra mim hoje Vou botar todo mundo pra jogar no joguinho hoje Eu vou recuperar tudo Tu vai ver se eu não vou recuperar Tô gastando porque eu sei, tropa De onde é que eu tiro o meu dinheiro Nem vou, não Eu vou tirar da onde? Do joguinho Claro Pronto, aí tá pago Divulguei até meu Instagram pra ele aí, rapaziada Ele vai me seguir aí E quando eu seguir Soltar o link do joguinho Tu vai fazer o que, irmão? Vamos ganhar dinheiro também, né? Claro, vai clicar no link Vai se cadastrar e vai fazer o malote E logo mais eu mostro Calma, calma Aqui eu ainda nem mostrei o jogo Só tô dizendo que eu vou pagar com o joguinho, né? Calma Vou botar o... Tu vai ser o primeiro a jogar, viu? Eita, hoje foi dia de compra pros outros Pra Sony Peguei aqui pro meu irmão também essa luva Ele escolheu essa luva Peguei essa camisa também, foi? Foi, e aqui? Olha lá, tropa Eu nem mostrei comprando pro meu irmão, meu Deus Mas aqui, ó Ele pegou essa camisa pra ele, ó De chefe, peso A luva Foi ele que escolheu, né? Foi Pronto, peguei a roupa pro meu pai A beca pra ele Agora pra minha mãe A manhã vai escolher o que ela quiser, aí Hoje A tua roupa A minha roupa da festa, né? Ah, já tá aqui, bora? E a senhora vai querer o quê, manhã? Ah, prometo Mas mais perto aqui de você, a esquerda Vai querer o quê? Vai querer a loja ali, ó da joia Hã? Mas a tua roupa Tu vai querer alguma coisa Vai querer roupa, perfume, é o quê? É porque já tem tudo, né? Depois eu vou na sex shop Eita Meu Deus, apanho Escutando essas coisas Já prepara a sua liberdade Nem liga mais Ah, é porque você já separou Eita, dispensa Claro, eu tô brincando